É um orgulho muito grande, é uma honra poder receber um evento como esse. É a contribuição que o Yacht Club dá para a sociedade brasileira, conjuntamente com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Esse ano, especificamente, nós estamos introduzindo elementos novos, artísticos, estamos trazendo coreografias de dança de tango, de balé tradicional, com valsa de Strauss, e uma cantora maravilhosa. Essa realmente é uma pérola incrível, que é a Letícia Grimaldi. Trazer isso para Brasília, para o Brasil, foi de uma felicidade muito grande. Cultura, beneficência, harmonia, amizade. Trabalhando em prol de um bem maior, que é a solidariedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto